A semelhança do ator com Chico Xavier impressionou o público. Para Nelson, a entrega teve uma explicação sobrenatural. No primeiro dia de filmagem, eu pedi que ele estivesse comigo. Pediu? Pedi. Eu senti isso. E ele me acompanhou sempre. O que mudou na sua vida depois que você interpretou o Chico Xavier? Eu costumava até falar de o novo Nelson. Porque aqui em casa, eu sou muito menos exigente, muito mais paciente, muito mais tolerante. É um prazer poder falar dele para muita gente, porque eu devo isso a ele. E Chico dizia que tudo o que tinha devia aos seus mentores espirituais, especialmente Emmanuel. Eu deixei de trabalhar dois dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais. Mas por que você não está trabalhando? Eu disse, o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim, o que o outro está fazendo? Ter dois olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Em 98, Chico revelou um segredo sobre Emmanuel para um pequeno grupo de espíritas. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Mas onde estaria? É uma pergunta que intriga a muitos estudiosos. A verdade é que ele está reencarnado no estado de São Paulo e vai agir na educação. Quem sabia onde estava reencarnado Emmanuel? Somente Francisco Cândido Xavier. Enquanto pôde, Chico trabalhou. Não negava esforços para atender a todos. E filas intermináveis se formavam na frente da Casa do Espírita. Pessoas que acreditavam que seria possível se comunicar com entes queridos que tinham morrido. Eu procurei o Chico numa fase muito difícil da minha vida, quando eu perdi o meu filho, o Leonardo. Leonardo tinha apenas dois anos quando morreu afogado na piscina de casa. Eu e o Lalo, nós estávamos assim muito desesperados e nós recebemos uma mensagem do Chico. Essa mensagem foi linda, dizendo coisas assim no sentido da gente ter esperança. A cantora Vanderleia foi apenas uma de muitas mulheres que se consolaram com mensagens de Chico. A dor e a busca por esperança são o tema de As Mães de Chico Xavier. O próximo filme sobre o líder espírita só estreia ano que vem, mas o Fantástico exibe agora cenas em primeira mão. Sou eu, Matheus. Quero te falar algo que não tive tempo de falar. No longa, a vida de três mulheres é transformada após o encontro com o médium. Na vida real, as cartas psicografadas por ele mudaram o desfecho de três julgamentos. João Francisco de Deus, acusado de matar a esposa, hoje é um homem livre graças a uma destas cartas. Eu tenho que dizer para todo mundo que existe vida depois da morte. João era casado com Cleide, uma bancária que em 75 foi eleita Miss Campo Grande. Um dia, depois de uma festa, os dois estavam no quarto quando a arma de João disparou. Desesperado para provar que teria sido um acidente, ele buscou a ajuda de Chico Xavier. Ela é uma miss? É. A sua Cleide Maria está aqui com a gente. Ela vai escrever para você. Fique com Deus. O júri popular considerou a mensagem que teria sido enviada a Chico Xavier por Cleide e absolveu o João por unanimidade. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. A família da vítima não aceitou a sentença e entrou com recurso. Mas no segundo julgamento, a carta que teria sido psicografada também foi levada em conta e o tiro foi considerado acidental. Por isso, João acabou condenado apenas por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ele não chegou a cumprir pena porque quando todo o processo terminou, o crime já havia prescrito. João se casou novamente e deu o nome da primeira mulher para a filha do segundo casamento. Eu procuro me vigiar, me policiar. Assim, eu quero me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa boa, porque eu não posso negar isso. Faz parte da minha vida agora. O homem que transformou vidas deixou cerca de 2 milhões de seguidores e um número maior ainda de simpatizantes. Deixou também um último segredo. Se quando me passa um segredo, vai morrer comigo. Então o segredo que ele falou para a gente, a gente jamais vai passar para frente. Eu não vejo a necessidade de passar para ninguém. Não? Não. O senhor acha que ele vai voltar a fazer contato enquanto o senhor ainda estiver aqui? Aí eu espero que sim, né? Espero que sim. Bem-vindo.